Meus irmãos, tudo na paz? A gente que anda com Jesus, só tem motivo de estar alegre. Até de manhã, à tarde, à noite, qualquer hora, que nós quisermos ter um encontro com Jesus, nós podemos ter. Deixa eu dar para você um segredo no início. Como é que eu faço, missionário? Você está desligado, não vive assim na presença de Deus, mas gosta dele, gostaria de estar mais perto, é possível. Vamos dizer que você acorda para trabalhar seis horas. Aí você vai ao banheiro, se arruma, toma um banho, manda de roupa, sete, você sai de casa, acorda às cinco, dedica uma hora para buscar Deus. Você pode até correr, já se aprontar todo, para depois você buscar. Você fala, Deus, eu quero encontrar o Senhor, me ajuda. Aí você aprende um desses louvores que nós entoamos aqui, e entoe para Deus. Pega a Bíblia e leia uma parte do Salmo, dos Evangelhos, mas lê devagar, não lê muito correndo, não, e não lê bastante, não. Três, quatro, cinco versículos é o bastante. Mas lê meditando, comendo aquilo ali. Depois você começa orando sobre aquilo que Deus falou. Mas Deus, eu não tenho jeito, eu não consigo fazer o que o Senhor diz aqui. Eu queria fazer. Me ajuda, Deus está só preparando você. Ele vai lhe esforçando, esforçando, e vai ver realmente se você quer. Aí à noite você faz a mesma coisa. De manhã você faz. Em poucos dias você já está vendo uma grande melhora em você, porque a mudança tem que estar aqui dentro. Pessoa tem um problema na família. Ah, eu tenho um filho, uma filha que é rebelde, aquele é ovelha negra, é a vergonha de casa, porque você está deixando. Começa a orar a Deus e falar, Deus, é tu e a tua casa. Se eu vim, eu quero a minha família aqui. Quero o meu filho, quero a minha filha. Você tem até evitado falar com ele ou com ela, porque você se irrita. Eu quero que o Senhor mude o meu conceito. Eu tenho que olhar para essa pessoa, que é da minha carne, que é sangue do meu sangue, com aquele amor que o Senhor olhou para mim, quando eu também estava no pecado, no erro. E o Senhor me convenceu, e vai falando com Deus, e a tua palavra diz isso, Senhor. E seja constante, e comece a agradecer pelas melhoras. Quando menos você espera, comece uma obra lá. Na verdade, na hora que você começa a fazer a caminhada aqui, Deus já começa a abençoar lá. No tempo passado, o tempo do profeta Eliseu, teve um caso sério em Israel. Estava passando, a cidade era sitiada pelos sírios, e a situação estava difícil, faltava comida, o pessoal estava vendendo esterco de pomba para fazer comida. É um negócio sério. Você não imagina o que esse povo já passou de provação. Aí o que ocorreu? O profeta disse que amanhã, essas horas, haverá abundância de pão aqui. E o capitão disse para o rei assim, o capitão que andava do lado do rei, rei, nem que Deus fizesse janela no céu, jogasse comida e seria possível. O Eliseu lhe falou assim, você vai ver, vai ouvir, vai ver, mas não vai participar. Não tinha jeito. Os sírios estavam cercando a cidade, estava sitiada. E o que vão fazer agora? Deixa com Deus. Aí quatro leprosos estavam na estrada lá, que eles não podiam chegar na cidade, dizendo assim, rapaz, nós temos que fazer alguma coisa. Se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer. Nós temos que ir até o arrel dos sírios. Se eles o matarem, a gente vai morrer de fome mesmo. Vamos para lá e começar a caminhada da fé. Cada passo que eles davam em direção ao arrel dos sírios, como é que eles iam chegar lá? Eles eram elitas, poderiam ser mortos. Não tem problema, nós vamos. Eles foram a solução. O Senhor Deus pegava os pássaros, ele multiplicava. E o arraial dos sírios ficou desesperado. Estava vindo o barulho de uma multidão de soldados contra eles. E eles disseram, não tem jeito. Largaram tudo, saíram correndo. Os leprosos chegaram, tudo vazio. Não, pode ser um arapuca. Fomos lá, folheonando, olhando. Começou a pegar coisas. Não estão fazendo bem. Hoje é dia de boas novas. Vamos lá dar as boas notícias. E foram, o povo ficou alvoraçado, o capitão quis segurar, que nada atropelaram. Ele viu falar da coisa e morreu na porta da cidade. Foram lá e tinha comida para todo mundo. Você não sabe o que Deus pode fazer. Quando você dá um passo em direção a Deus, ele multiplica esse passo ao ouvido dos inimigos que estão segurando o filho ou a filha ou fazendo qualquer outra obra na sua família e você vai conseguir a vitória. Mas se eles não tivessem ido enfrentar o perigo, que não tinha nem mais perigo, Deus sabe fazer o trabalho todinho. Não teria acontecido isso. Quantas vezes Deus toca em você e você não presta atenção que é Deus falando. Ah não, hoje o sol está quente, hoje está chovendo, hoje faz frio, hoje tem isso, hoje tem isso. Irmão, pode ter o que for. Eu vou buscar o meu Deus em nome de Jesus. Vou lhe contar um caso que essa madrugada eu estava orando a Deus, depois fiquei feliz e lembrando. Copa de 70. Quem tem a minha idade deve lembrar. 70 milhões em ação, para frente do Brasil, tal, tal, tal. E eu estava uma presença de Deus tão grande. O dia eu estou passando um jogo do Brasil. Era feriado, se não me engano, dia seu sábado, que a cidade estava vazia. Tinha aquela multidão em frente a uma televisão lá. E eu passei, eu não quero nem ver isso, eu estou buscando a Jesus. Fui embora. O senhor não viu, não viu, não viu um jogo. Só, só depois que eles foram tricampeões. Eu tinha fome de Deus, eu queria encontrar Deus, eu estava no auge da mocidade. Eu não quero pecar, eu quero ser um servo de Deus. Eu vou buscar esse meu pai, esse que pediu que eu fosse outra coisa na vida, a não ser um cristão. Ele pediu que eu fosse qualquer outra coisa na vida. Então eu vou buscar o Senhor Deus. E olha, valeu a pena. O que o senhor estava fazendo? Eu tinha deixado ir para Moscou, estudar medicina, para pregar o Evangelho. Mas não tinha problema. Às vezes não tinha, mas para mim teria. Aquele juntamento podia ser uma perdição minha. Chegava, você sabe como é que as coisas, aparece alguém que ingraça para você. E você, eu tinha sentado desejo. Eu vou lá buscar Deus e fui buscar Deus. Eu orava todo dia, jovens, eu orava duas horas de joelho e chão. Passei dos 20 aos 23 anos, arranjava uma namorada. Vinha, que era não. Eu fui contador, mas antes na vida eu tinha um anel de contador. Então eu tinha aquele anel de grau, né? Que eu usava sempre aqui. Aí, mas não puxia para mim. Deveu enquanto que eu ponha. Mas depois eu passei por todo dia. Eu entrava no ônibus, parecia um roxinha. Engraçadinho que eu olhava e eu fazia assim, jogava a pedra para cá. Aí virava a cara. Eu era noivo. Foi, eu tenho que fazer o exemplo, senão eu não vou ser o que Deus está esperando que eu seja. Amigo, Deus espera que você seja a boa coisa. Ele disse para Paulo, para isso eu te apareci. Para fazer você um testemunho, um ministro, para pregar a minha palavra. É para isso que ele apareceu na sua vida. Primeiro ele quer resolver todos os seus problemas. Ele não quer ninguém no ministério, vamos dizer assim, ainda arrastando a perna. Não, ele quer a pessoa curada. Isso é simbólico que eu estou falando. Não é a pessoa que está com um problema. Ele quer uma pessoa que pode dar solução. E não aquela que está com revolta na cabeça, não sei o que eu vou fazer. Não. Quando a pessoa vem para Deus, ele passa um tempo de provação. E nesse tempo, ele decide o que vai fazer. E eu decidi. Eu vou servir a Jesus. Quem é o rapaz pobre, filho de pedreiro, que ganhou a bolsa de estudo para lá na União Soviética, na época, que era grande igual aos Estados Unidos, é hoje. E que ainda perguntou, o adido cultural escuta, mas eu medicina. Eu não vou trabalhar, eu não vou me manter, porque meu pai é pedreiro, não pode ajudar. Não, nós damos uma ajuda de 90 rublos por mês. O que é isso? Ele falou, é só você comprar sabonete, par de dente, economiza, compra roupinha. Você vai levando a vida. E você vai ter comida, vai ter isso e tudo, vai ter quarto. A faculdade é de graça, você aprende. E foi assim, mais ou menos assim, em dólar. Calcula um ru por um dólar. Você está sabendo o que está tendo. Obrigado. Vou estudar o russo, estava estudando o russo e Deus me chamou. Aí, eu deixei, falei, não posso, porque eu já sabia que eu era chamada. A verdade é, desde menino que eu sabia. Primeira vez que eu ouvi o evangelho, eu já aprendi. Aprendi a ler a Bíblia, eu dou um testemunho bonito para vocês aqui agora. Aprendi a ler, eu fui aprender a ler aos sete anos. Lá para os nove e dez, eu li Daniel, capítulo 12, versículo 3. Eu falei, rapaz, o negócio é ser servo de Deus. E antes eu pregar, eu já ganhava a alma, meu irmão. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Eu falei, meu futuro vai ser lindo. Eu estou me tornando sábio com Deus, eu vou resplandecer como o resplendor do firmamento. O Senhor vai ser lindo, minha irmãzinha. Segura aí que Deus tem coisa boa para você. E meu irmãozinho também. Segura aí. E diz mais assim. E os que há muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Foi Deus, obrigado por fazer isso. Sempre eu pregava, mesmo. Sempre estava no ônibus, estava dando foleto. Fazia questão de ir para aqui e para ali. E Deus aí foi abençoando. E continuo por escandadeiro. Foi Deus, eu não tenho nada. Eu quero fazer mais para ti. O que eu tenho feito? Me usa. E Deus usa. E vai usar muito mais. E você pode ser usado também. Amém? Da dia, eu estou dando um pedacinho da viagem missionária de Paulo. Aqui está em resumo, foram anos. Paulo aqui já está se sentindo velho. E já estava despedindo de algumas pessoas. No culto anterior, eu comecei em Atos 20, versículo 17. Que ele estava em Mileto. Mandou chamar os anciãos de Éfeso. E eles foram lá. E Paulo então chegou para eles e disse que... Deixa eu ler para você, versículo 18. E logo chegaram junto dele e disse... Vós bem sabéis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós. É muito lindo quando o homem de Deus pode falar essa palavra. Vocês sabem como é que eu me portei aqui. E aí ele explica... Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas. É assim que se serve a Deus. Com humildade e com muitas lágrimas. Se Deus lhe usar para curar alguém, não queira tomar a glória dele. Ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, Senhor. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens culturas. Então, você seja uma pessoa que serve a Deus com humildade e com muitas lágrimas. Oração até você vencer a si mesmo. Porque a carne pede outras coisas. A carne pede descanso, a carne pede conforto, a carne pede boas roupas, a carne pede um bom carro, uma boa casa, a carne pede joias, não sei lá mais o quê. E muitas vezes Deus tem que dar para você o contrário, para você não se perder. E tem gente que hoje não está buscando a Deus como buscava cinco anos atrás. Foi só melhorar de vida que a pessoa esqueceu. Aí, às vezes, Deus tem que segurar essa melhora até que a pessoa realmente se forme como um filho de Deus. E diz aqui, e que com muita lágrima e tentações. Não é que ele era tentado fazer coisa errada, não. Ele explica. E tentações que, pela estilada dos judeus, me sobrevieram. Em toda cidade que tentava, eles planejavam acabar com ele. Mexia, pegava os piores da cidade, os vadios, e vinham provocá-lo. E a cidade toda ficava contra o apóstolo Paulo e o grupo dele. Ele teve uma cidade que foi deixado como morto. Apedrejaram ele. Levou tanta pedrada, pedra de mão daquela pesada, que ele caiu ali já morto. Foi todo mundo embora. Antes de ir embora, pegaram ele, arrastaram como se fosse uma coisa pela cidade. E jogaram ele lá no meio do lixo. Vieram os irmãos, fizeram uma volta dele orando. O Paulo foi ressuscitado, levantou. E entrou na cidade, já foi para outra cidade pregar o evangelho. Aí ele diz assim, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar, ensinar publicamente pelas casas. E eu pergunto, um de nós pode falar isso? Que eu também, como nada que útil seja, deixei de ensinar publicamente pelas casas. Dedicou a sua vida mesmo para fazer o bem para as pessoas. E diz assim, testificando tanto aos judeus como aos gregos, A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora matéria nova. Versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Não sabendo o que lá há de acontecer. Ele sabia que em toda cidade teria problema. Ali não foi revelado para ele. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Dizendo que me esperam prisões e tribulações. Que preço Paulo pagou para o evangelho vingar no coração daquele povo. Em toda a Ásia Menor, que significa aquela região da Turquia atualmente, Não houve uma pessoa que não tivesse ouvido o evangelho. Foi de casa em casa, de cidade em cidade. Ele, o grupo dele, e deram o testemunho. E ele continua falando aqui. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A única coisa que importava é que ele cumprisse a carreira dele. Com alegria, não com tristeza. Não é murmurando, resmungando. Deus, eu não entendo. É assim que só trata o teu filho. Eu sou desimisto. Eu sou ofertante. Eu não sei lá mais o que. Eu estou quase santo igual o Senhor. Misericórdia de Deus. Nunca fala uma coisa dessa para Deus. Sempre tem alegria. Obrigado. Pediz o Salmo 100, versículo 2. Que devemos servir a Deus com alegria e com canto. Nunca com tristeza. E é ali que você encontra a Deus. É ali que você é abençoado. Aí diz o seguinte, ele continua dizendo assim, cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Estava despedindo. Foram anos de trabalho árduo. Agora ele sabia que ele não voltaria mais naquela região. Portanto, no dia de hoje, vós protesto, que estou limpo do sangue de todos. Que coisa, irmão. Tem gente que se puder encostar no lugar, encosta. Nem sequer busca a presença de Deus. Faz isso não. Busca. Lute. Vai servir a Deus. Ah, mas eu posso morrer pregando. É melhor que eu morrer dormindo. Dormindo eu não vejo nada, mas aqui você vê a glória de Deus. Você não vai ver nada. Está dormindo? Dormindo não só o sono da noite, não. É dormindo espiritualmente. Pregue a palavra de Deus. A tempo e fora de tempo. A quem gosta e a quem não gosta. Cumpra a obra de um verdadeiro representante dos céus. Portanto, no dia de hoje, vós protesto, que estou limpo do sangue de todos. Não tinha um que poderia. Você não falou para mim. Falei. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso não é só nós, pastores, não. Na sua casa, você que já é mais adiantado com Deus, tem que buscar o Senhor. Tem que aprender para abrir a Bíblia e falar. Você já leu tal passagem? Às vezes tem uma meio rebelde, ou uma meio rebelde, aí você fala, a pessoa vai lá e lê, eu tenho que mudar. Todo o conselho de Deus, tudo que Deus põe aqui são os conselhos de Deus e todo ele aqui está para todos nós. Se nós não quisermos aprender, somos bobos. Porque nós não vamos mudar a vida e vamos ter problema no dia de juízo. Eu era menino, estava com meu pai, e lá na minha cidade, um cidadão que era abonado, não vou falar o que ele tinha de comércio, senão a família pode ficar chateada que eu conto o segredo dos outros. Mas o meu pai tinha um primo, que era bem mais velho do que ele, esse primo estava endemoniado, jovem. Aí a família pediu que o meu pai tomasse conta, era um sobrinho dele. Não sei se era filho de irmão ou de irmã, e foi ficar com ele lá. E porque o meu pai era de Jesus e a família dele não era, nem queria saber de ser. E o meu pai disse que o homem já era casado, tinha filhos, falava coisas esquisitas. Porque é filho do demônio. O meu avô soube que em Minas, nós somos do Espírito Santo, eu tinha um irmão lá, chamado Abelardo, que orava e expulsava demônio. Aí meu avô mandou uma pessoa a cavalo até chegar na cidade do homem, levava tempo, e convidar ele para vir, porque tinha um caso sério lá. E o homem veio. Quando chegou e viu, disse o avô, ele falou assim, não me procure, eu vou subir para a mata, vou ficar três dias na mata consagrando a Deus. Vamos dizer que era segunda-feira, quinta eu desço. Quando eu descer, tal hora não vão ter uma reunião aqui. E o homem foi. Comida, é tudo ele para o mata lá. Se ele brigar com o macaco pela fruta, eu não sei. Ou se Deus dava comida a ele. Ficou lá três dias. Quando ele desceu, meu avô estava esperando com todo mundo assim. Fizeram uma roda, ele chegou na roda assim. A hora que ele chegou na roda, que foi dar as mãos, o demônio, nesse primo do meu pai, manifestou lá. Aí todo mundo disse, até a volta, até a volta, até a volta, o pessoal até a volta. Vai escutado. Aí chegou e não quis dar a mão para o abelado. O abelado, me dá a sua mão. Aí ele deu e falou para o abelado. Até a volta, até a volta não. Você vai embora agora, em nome de Jesus, e não tem volta. Ele, ah, e foi embora. Esse primo nunca mais teve nada. Eu conhecia, eu vi na igreja, eu gostava de imitá-lo. Que ele tinha, a voz dele era de baixo. Todo mundo está cantando, né? Um dos tais, um dos tais. Ele, um dos tais, um dos tais. E o menino queria imitar. Pode estudo também dizer, mas não conseguia imitar. Era o dom dele. E o meu pai me contou o caso. Aí vai escutando. Esse outro cidadão, esse primo, e evangelizaram, esse rico. Chegava lá e dizia para ele, ele dizia, vou chamar de José. José, não me fale mais de Jesus, que eu quero morrer inocente. Aí eu fiquei rindo. O meu pai está rindo de quê? Pai, não era mais inocente. Você é um menino, sabe. Aquele homem rico e grande, você sabe que ia morrer inocente. Não morra inocente. Morra conhecendo Jesus. Não deixa o demônio enganar. Ninguém é inocente, depois que eu vi que já a gente sentiu Deus. E assim Deus muda. Irmãos, a gente tem que fazer a obra de Deus. Eu louvo a Deus, porque eu conheci Jesus criança. E estou dando Jesus para você. E Jesus vai lhe abençoar em nome dele.